A VFX Produções introduz modelagem arquitetônica de interiores em 3D Studio Max. Importação de projetos de AutoCAD. Construção e edição de paredes paramétricas através do comando UOL. Geração e configuração de portas e janelas paramétricas nativas do programa. Alteração de elevação de paredes para tetos estilizados. Adição e configuração de escadas paramétricas. Edição, ao nível de polimesh para alteração de geometria de alvenarias. Introdução, ao renderizador Mental Ray, incluindo aplicação de materiais avançados. Técnica de animação, no estilo voo de câmera, varrendo todo o ambiente. Disponível à venda, a partir de 20 de junho.